E a falta de drenagem nas obras de duplicação da MG 050, essas obras que estão sendo feitas pelas nascentes das Gerais, provocou um alagamento em algumas casas que ficam às margens da rodovia. No bairro Alvorada, várias casas foram invadidas pela lama. Confira aí. A água entrou com força e atingiu três casas que ficam às margens da MG 050 no bairro Alvorada, em Divinópolis. Gente, olha o canto de água que entrou com essa chuva aqui. Olha. Olha, até dentro dos quartos. Olhem. Nesta casa, o nível da água atingiu 50 centímetros de altura. Dona Maria ficou desesperada. Não podia fazer nada, né? Estava sozinha aqui dentro. O meu menino, eu ia deixar entrar. Não podia fazer nada. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi a primeira vez. A lama invadiu seis cômodos e o quintal ficou parecendo uma estrada de terra. Para não acumular mais água e lama dentro dos cômodos e também na varanda, os moradores fizeram estes dois buracos no muro para a água passar. Segundo eles, 30 minutos de chuva forte foram o suficiente para alagar toda a casa. Nesta outra casa, Santiago fez o que pôde para salvar alguns móveis. Como a casa da minha avó é mais baixa, a água foi para a casa dela primeiro. Eu fui ajudar ela, socorrer ela. No que eu ajudei ela, minha mãe me chamou, porque a água já estava entrando dentro da minha casa. Então, sim, corri um pouquinho na minha casa, um pouquinho na casa da minha avó, para poder ajudar ao máximo. Ao longo da MG 050, várias obras estão em andamento para a duplicação da rodovia. Neste trecho, do quilômetro 125, no bairro Alvorada, a terra está assim, amontoada. E parte dela foi levada pela chuva. Eu moro aqui desde quando eu nasci e realmente, acredito eu, o fato gerador dessa situação foi as obras da MG 050, porque eles fizeram as obras e no projeto, acredito eu, não foi colocada nenhuma valeta ou desvio para a água. Essa foi a primeira chuva e já causou esse estrago, entendeu? Então, acredito eu que foi realmente as obras. Os moradores estão com medo, porque se continuar a chover... Vai acontecer de novo.